Em novembro de 1974, o Pink Floyd fez uma breve turnê britânica, apresentando as primeiras músicas novas, desde The Dark Side of the Moon. Uma fita de um dos shows, gravada no meio da plateia e lançada como um bootleg, chamado British Winter Tour 74, tornou-se um grande sucesso clandestino, com vendas estimadas em 100 mil cópias. O Pink Floyd é uma das bandas com mais gravações não oficiais de todos os tempos. Em sua fase psicodélica propriamente dita, ainda sob a batuta de Sid Barrett, três delas se destacam. Duas semanas depois da estreia formal da banda, na emergente cena malucada de Londres, na festa de lançamento do jornal Underground International Times, o Pink Floyd gravou a primeira versão de Interestalor Overdrive, em uma sessão demo. A evolução do grupo, que saía do Rhythm and Blues, ainda estava em curso. Há mais groove do que frenesi como tema principal. O improviso livre, amarrado pela melodia implícita dos zumbidos de órgão de Rick Wright, é um experimento da loucura. Uma gravação ao vivo da faixa, feita em Hamel, Hampstead, Inglaterra, em 31 de outubro de 1966, e registrada três meses depois na Casa Noturna UFO, em Londres, é mais agressiva e confiante nos riscos assumidos. Mas esta performance, pega no alvorecer da psicodelia britânica, é um vislumbre precioso da banda mais vanguardista do movimento, justamente prestes a decolar. Outra gravação não oficial que merece destaque, foi a feita em 13 de setembro de 1967, em Copenhague, Dinamarca. A quase total ausência de vocais nessa rústica, mas ainda assim dinâmica fita gravada diretamente da plateia, é assombrosamente adequada. No verão de 1967, Sid Barrett já mostrava sinais de abuso de ácido e retração emocional, desleixado, catatônico, totalmente paralisado no palco. Era como se alguém tivesse baixado todas as persianas, fechado todas as janelas, não havia ninguém em casa, relembra Joe Boyd, o primeiro produtor da banda. No entanto, nesse show, o último de uma curta turnê pela Escandinávia, Barrett estava de volta ao lado certo da loucura, tocando guitarra de forma contundente, focada, e Matilda Mother, e uma versão surpreendente do single de estreia do Pink Floyd, Arnold Lane. Uma fita de apresentação da banda, em 10 de setembro, no Golden Circle, em Estocolmo, descoberta alguns anos depois, também captura o Pink Floyd da era Barrett em florescimento tardio, exclusivo, com uma retumbante viagem através de Set the Controls for the Heart of the Sun, de Roger Waters, uma prévia da iminente ascensão do baixista, na ausência de Barrett, como compositor principal. A terceira e última gravação no Oficial, que merece ser lembrada, foi a feita em 20 de dezembro de 1967, em Londres, Inglaterra. A segunda sessão de estúdio do Floyd para a rádio BBC marcou também a última de Barrett com a banda, uma evidência final e comprovada do talento do músico como compositor e prova agonizante da rápida e devastadora erosão mental dele. Medo, luto, mutação e decomposição correm pelas convulsões irregulares das faixas inéditas compostas por Barrett, como Scream, Ty Lest Scream, brevemente candidata a compacto da banda, e Vegetable Man. Já a estreia na BBC de Judd Band Blues funcionou como um divertido, mas explícito a Deus. Fico muito agradecido a vocês por deixarem claro que não estou aqui, coroado pelo uso de um estranhamente estiloso kazoo. A sessão, que incluiu uma versão da instrumental Paul R. Talk 8, contida no primeiro álbum da banda, foi transmitida na véspera de Ano Novo de 1967. Em janeiro de 1968, Barrett foi forçado a sair da banda que ele mesmo havia batizado e liderado. O fator caos era grande demais, disse o substituto dele, David Gilmour, em uma entrevista para uma rádio em 1976, destacando que Waters sempre se sentiu culpado por ter afastado o próprio amigo. Cada vez mais se afastando do rock psicodélico e se encaminhando para o rock progressivo, o Pink Floyd possui pelo menos três gravações não oficiais que se destacam entre maio de 1968 e dezembro de 1969. A primeira foi feita em 6 de maio de 1968, em Roma, Itália. Depois de perder Barrett, o Pink Floyd levaria um tempo para achar o rumo das gravações e composições. Em termos de performance, o renascimento foi imediato com Gilmour. Esta curta apresentação, mais ou menos quatro meses depois da chegada do guitarrista à banda, em um festival mal planejado, que foi filmado e subsequentemente transmitido na TV britânica, representam uma chance de ouro de assistir aos primeiros passos da banda rumo a uma nova era. Especialmente o modo como o vocal mais articulado de Gilmour e a guitarra aguda dele remodelaram o tom espacial de Astronomy Domine. Eles foram a quarta banda a se apresentar em um estádio de futebol americano na Filadélfia e dedicaram boa parte do set curto ao recém-lançado Associate Full of Secrets, incluindo a longa e enigmática faixa título. A propulsão e a hipnose já estavam completamente vivas e presentes aqui, em SEDIC CONTROLS FOR THE HEART OF THE SUN. A segunda gravação não oficial que se destaca neste período foi feita em Amsterdã, Holanda, em 17 de setembro de 1969. Em abril deste ano, o Floyd estreou o show The Massive Gadgets of Oxímenes, More Furious Madness from Pink Floyd, The Royal Festival Hall, em Londres. Era uma mistura de obra ambiciosa e apanhada do repertório da banda, uma apresentação teatral de canções inéditas, trabalhos recentes em trilhas sonoras e trechos experimentais do vindouro, LP duplo, o Maguma, unidos sob uma temática quase coerente nas suítes The Man e The Journey. O mesmo espetáculo foi apresentado em Amsterdã, gravado por uma rádio holandesa e transmitido parcialmente. Depois, o show completo virou um bootleg. Perde-se as excentricidades da produção visual, a banda tomando chá e serrando madeira no palco, e o sistema surround do som. Mas, ainda assim, essa gravação forma um conjunto vital, reunidas as fitas ao vivo de uma goma, gravadas no Reino Unido naquele verão, e ainda fortemente ligadas à era Barrett. Aqui, a banda vaga, através de The Narrow Way, o improviso de guitarra de Gilmore, da metade de uma goma, gravado em estúdio. O blues impetuoso, Bide in My Time, com Wright no trombone, e partes da trilha sonora feita para o filme More. Não havia um sentido exatamente perfeito em The Massive Gadgets, mas a intenção era profética. Toda aquela energia conceitual ganharia forma e coerência mais adiante em The Dark Side of the Moon. A terceira e última gravação não oficial feita nesse período, entre 1968 e 1969, foi feita em Roma, nos Technicolor Sound Studios. Fizemos coisas incríveis, disse Roger Waters nos anos 70, sobre o trabalho do Pink Floyd nos estúdios do Technicolor Sound Services para o filme Zabrisky Point, que mostra o retrato turvo e estridente da América em chamas na época, dirigido por Michelangelo Antonioni. No entanto, o diretor italiano nunca estava satisfeito. Ele ouvia e falava é bonito, mas é muito triste, ou é muito forte. Waters prosseguiu. Estava sempre consistentemente errado. Entre outras coisas, Antonioni recusou o belo tema de piano de Wright para a cena da revolta, uma melodia que o Floyd guardou e trouxe de volta à vida de forma sublime em Us and Them de The Dark Side. O diretor acabou usando somente três faixas da banda do filme, entre elas, uma regravação com outro título de Um Lado B do fim de 1968, Carrie Full, o Dead Axe e o Gene. Um relançamento da trilha em CD duplo em 1997 incluiu faixas adicionais das sessões, mas os bootlegs, contendo várias versões da arce da balada country Crumbling Land e vários takes e mixagens de faixas rejeitadas, proporcionam uma rara visão do detalhismo obsessivo do Pink Floyd e da sensibilidade naturalmente visual que tanto atraía cineastas.